Oi. Prazer, sou a Emiliana Pado e sou mãe de adolescente. Ai meu Deus do céu. Agradeço a você que luta para editar esse vídeo. Esse é meu primeiro vídeo. Não faço ideia de como fazer isso, mas eu tinha que começar. Mas, acho que a melhor forma de começar é ir começando, né? Primeira coisa. Quem sou eu, né? Então, todo mundo já foi adolescente um dia na vida. Mas eu acho que os pais, eles esquecem que eles já foram um saco. Já foram um pé no saco uma vez na vida dos seus pais. Já tiveram suas reclamações, já tiveram seus problemas, seus questionamentos. Já foram incompreendidos. Seus sentimentos já foram várias e várias vezes invalidados. Muita gente carrega traumas. E aí, ao invés de cortar o ciclo, ele reproduz isso no filho. Tem alguma coisa errada aí, né? Então assim, por eu ter sido adolescente, por eu saber como eu fui quando adolescente, na hora que minha filha nasceu, eu falei assim, você não vai ser igual a mim. Eu lembro desse dia. Ela hoje tá com 16 anos. E por fazer isso, eu acertei muito, mas eu errei muito também. Então eu quero compartilhar isso com vocês aqui neste canal. Eu não sou psicóloga ainda, se Deus quiser, serei. Mas sou mãe e tenho experiência na área de maternidade. Já são 16 anos sendo mãe, quase 17 inclusive. Então, é isso que eu venho compartilhar com vocês aqui. Minha experiência. O que deu errado. E o que tá dando muito certo. Porque hoje eu e minha filha, a gente tem uma relação que inspira muitas pessoas. E é por causa disso que eu resolvi criar esse canal. Porque pessoas falam que nós inspiramos, que gostaria de ter uma mãe como eu. Ou que gostaria de ter essa relação com a filha, mas não sabe como, com o filho. Eu acho que compartilhando experiências pode ajudar outras pessoas a se conectarem com seus pais e com seus filhos. Porque eu tive um período turbulento com a minha filha, Maria Eduarda. E que eu precisei me reconectar com ela. Não foi fácil. Mas foi possível. Eu sou filha de pais separados. Ficava jogando com os dois. E eles entraram no meu jogo. Quando eu tinha quatro anos, meu pai me tirou da minha mãe. Se separaram e pegou minha guarda. Minha mãe, por causa disso, desencadeou uma doença. Que é o distúrbio bipolar. E aí, por conta dessa doença, ela começou a ter atitudes fora do normal, fora do padrão. E eu comecei a sentir muita vergonha da minha mãe na minha infância. Minha mãe, tudo o que ela queria era que eu me aproximasse dela. Meu pai me escondia da minha mãe. Há muito tempo, não deixou minha mãe me ver, me encontrar. Então, minha mãe, ela ia escondida na saída da escola. A escola para conseguir me ver, para conseguir pegar na minha mão. E eu tinha vergonha dela. Porque ela se arrumava de uma forma muito exuberante. Então, isso foi me afastando da minha mãe. E meu pai, em contrapartida, era o melhor pai do mundo para mim. Eu não posso falar nada do que meu pai fez por mim. Me dói eu saber o que ele fez para outras pessoas e para minha mãe. Mas, para mim, ele foi um pai excepcional. Então, eu tenho memórias maravilhosas do meu pai. Da minha mãe, não. E o fato de eu falar para a Maria Eduarda que ela não seria igual a mim, é porque esse afastamento que eu tive da minha mãe me fez ser uma adolescente muito arrogante. Sabe? E minha mãe não me batia. Minha mãe não discutia comigo. Minha mãe não brigava. Minha mãe não colocava de castigo. E eu descobri em terapia que minha mãe fazia isso porque ela não queria me perder de novo. Então, acabava que ela fazia todas as minhas vontades. E aí, eu me tornei uma adolescente mesquinha, ingrata, egoísta. Eu lembro que eu fui tudo isso. Só que o que eu não sabia quando eu falei essa frase para a Maria Eduarda, é que isso tudo foi reflexo do que aconteceu na minha infância. O que foi construído. Era tudo minha forma de me defender. Era a forma que eu encontrei para me defender. E aí, quando eu tinha 14 anos, meu pai me veio. Eu sinto muita falta dele até hoje. Minha mãe está com 76 anos. 77. Não sei se eu tenho que fazer a conta. Minha mãe tem 6 filhos. Eu sou a caçula. Então, eu aprendi muita coisa da minha adolescência para a frente, mais com as minhas irmãs. E depois que eu fiquei adulta, eu achava que eu era daquele jeito com minha mãe porque eu não tinha apanhado. E, na verdade, não era nada disso. Eu tinha 6 anos. Meu pai começou a ser uma mulher. Casou com ela. Teve 2 filhos. Meus irmãos mais novos. E aí, quando eu tinha... Quando eu fiz 10 anos, eu falei que eu queria morar com a minha mãe. Mas eu queria morar com a minha mãe porque lá eu era livre. Eu podia fazer o que eu queria. E aí, durante 2 anos, eu fiquei indo e vindo da casa da minha mãe e do meu pai. Só depois que eu fiquei quieta com a minha mãe. Depois disso... A minha adolescência eu fui criada praticamente pelas minhas irmãs mais velhas. E elas não admitiam que eu fizesse o que eu fazia com a minha mãe. Elas sempre tiveram meu respeito e minha mãe mesmo. Eu não conseguia ter isso com ela. Eu vim aprender a respeitar e a amar a minha mãe de verdade. Tem pouco tempo. Né? Então, por conta disso, eu falava que eu não queria que a Maria Eduarda fosse que nem eu. E aí, por conta disso, eu errei muito durante a infância. Eu tinha vergonha ainda pela doença, pelas coisas que ela fazia, pelas coisas que a doença levava ela a fazer. Eu fumei escondido. Eu usei drogas. Eu perdi minha virgindade muito cedo. Tudo isso sem que ela soubesse. Porque eu não confiava na minha mãe. E eu tô fazendo tudo completamente diferente com a Maria Eduarda. Começar falando da minha história. Porque eu vou abrir a minha história, o meu coração aqui pra vocês. Muito profundamente. Dores que eu carrego, traumas que eu carrego. De atitudes que eu tomei. E o que eu quero mostrar, porque eu quero mostrar essas dores, é porque vocês não reproduzam isso nos filhos de vocês. E com muita, com muita terapia. Já oito meses, quase um ano de terapia. Que eu vim descobrindo essas coisas. Que eu achava que era culpa minha. E a gente acaba descontando e reproduzindo isso nos nossos filhos sem perceber. Então o meu papel aqui é ajudar. Por que que eu quero fazer isso? Por quê? Por que que as crianças tem que sofrer, né? Por causa dos nossos traumas. Chega de descontar nelas os nossos problemas. A gente precisa aprender a tratar esses problemas. Esse choro aqui, ó, fichinha. Fichinha, eu tô te avisando. Fichinha, esse choro aqui não é nada. Porque essa pessoa que nos fala é chorona. Para. Então, baseado nas minhas falhas, nas minhas tentativas, nos meus acertos. Eu quero mostrar aqui nesse canal que é possível sim ter uma relação saudável com seu filho. De verdade, de confiança, de entrega, de amor. Na fase mais difícil dele. Que é a adolescência. Espero poder colaborar. O maior intuito desse canal é traduzir pros pais a dor do adolescente. Praticamente isso. Lá no meu Instagram eu sou muito solicitada para desabafos conversas porque de uma forma muito louca não sei se seria essa palavra mas de uma forma muito interessante eu me conecto muito, muito, muito com os adolescentes. Eu tenho uma conexão muito forte com isso. Então, a minha ideia aqui desse canal é fazer com que haja uma conexão aqui dos adolescentes com os pais. Entendeu? é vocês serem ouvidos vocês aprenderem a escutar e parar de invalidar o que eles sentem. E chegar numa conclusão. Chegar num... Eeeeee? Por que que me faltam as palavras assim? Chegar num consenso. É isso. Nada como o diálogo pra resolver os problemas. Eu sou uma incentivadora de diálogos e isso resolve muita, muita, muita coisa na vida. Então é isso. bem-vindo ao meu canal. Emiliana Pava, mãe de adolescente. Espero poder te ajudar daqui pra frente.